Seca Kama Possível aliança militar entre Rússia, China, Irã e Coreia do Norte preocupam os Estados Unidos. O que as principais potências militares fazem fora dos holofotes da imprensa, poucas pessoas sabem, mas, já não é segredo que uma possível aliança militar entre a Rússia, China, Irã e Coreia do Norte, está mais perto de acontecer, do que realmente parece. Nos últimos anos, os quatro países, estão se ajudando entre si, seja no campo econômico, ou no campo militar, através das transferências de tecnologias. Um exemplo claro, são os investimentos da China no Irã, ou as transferências de tecnologia da Rússia para a Coreia do Norte, que não vieram a público. Mas, os últimos mísseis norte-coreanos, se assemelham bastante ao míssil russo Skander. Outro exemplo claro de ajuda mútua, foi o desenvolvimento militar da China, onde a Rússia transferiu para Piquim diversos equipamentos militares avançados, com o sistema de defesa aérea chinês, HQ-9, fortemente baseado no sistema S-300 russo. Suas forças com a ajuda da Rússia, e, recentemente, atualizou as plataformas S-200. Uma aliança militar entre essas quatro potências, seria um pesadelo militar até mesmo para os Estados Unidos e seus aliados da OTAN, e formaria um cinturão, que iria, do leste europeu, passaria pelo Oriente Médio, até a tensa região da Ásia Pacífico. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL